A gente viu aqui na feira inúmeros fabricantes ligando o seu produto à palavra sustentabilidade. Quase todo produto é ecológico, é sustentável. E aí é preciso verificar duas coisas. Um, tem que ter dois critérios. Um, é se o produto funciona realmente. Não adianta ser reciclado, economizar água, se não funcionar. Se não funcionar, ele não vale nada. Ele não é sustentável, ele é lixo. E se ele funciona, aí tem que ter um critério para dizer o que é sustentável. Quer dizer, realmente economiza água? Qual o parâmetro para dizer que economiza? É reciclado? Quantos por cento tem de material reciclado? É importante definir o parâmetro, porque senão é só verniz verde. Não é realmente sustentável. Para dizer o parâmetro, que é esse que eu descobri, que éわかr satisfied. É importante ficar aqui. É um ímã, eu dei dois pintar aqui. Eu estouissimo.